E aí pessoal, Vladinaria, e hoje é dia da minha série favorita aqui no canal, porque hoje é dia de desvendar enigmas. Sim, isso mesmo galera, tamo voltando com essa série aqui, tamo voltando com tudo, e hoje inclusive eu acho que eu vou até bater o recorde aqui de enigmas resolvidos em um único vídeo, porque hoje a gente vai tentar desvendar 4 enigmas diferentes. E galera, os enigmas do vídeo de hoje são relativamente complexos, tem inclusive enigma nível 5 aqui no meio, não vai ser brincadeira, vamos começar aqui galera, não vou ficar enrolando muito, mas tenho dois recadinhos aqui. O primeiro de tudo galera, é o seguinte, assistam esse vídeo inteiro, porque semana passada eu trouxe aqui um vídeo desvendando esses enigmas aqui, e eu falei que se vocês conseguissem bater a meta de 30 mil likes, eu iria sortear todos eles pra vocês. Então é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, mais pra frente, eu vou falar como que vocês vão poder participar do sorteio dessas belezinhas aqui, dessas belas peças de metal, inclusive do super cadeado aqui, que é um dos enigmas mais bonitos de todos que eu já desvendei. Enfim, e o segundo recado é um convite na verdade, porque eu queria aproveitar a oportunidade pra convidar todo mundo que estiver assistindo esse vídeo por acaso, ainda não for inscrito aqui no canal, pra por favor se inscrever, pode se inscrever que você não vai se arrepender, clica no botãozinho ali embaixo, aqui no Era Secreto tem vídeo novo todo dia, e todo dia eu me esforço, de verdade mesmo galera, eu me esforço ao máximo pra tentar trazer um conteúdo diferente, um conteúdo único pra vocês. Então se inscreve, e é lógico galera, eu sendo sincero pra vocês, eu tenho a plena consciência de que esse tipo de vídeo aqui não é o tipo de vídeo que viraliza aqui no YouTube, não é o tipo de vídeo que dá mais views, não é o tipo de vídeo que tem mais likes, mas é uma série que eu gosto muito, e eu sei que tem bastante gente aqui no canal que também curte. Então eu queria aproveitar pra pedir esse apoio de vocês, que deixem um like, porque o like ajuda demais, não só a eu entender o quanto vocês gostam dessa série, mas também ao YouTube a entender que esse tipo de conteúdo tem espaço sim, aqui na plataforma. Então capricha no like lindão, lindonas, e todo mundo mais que estiver assistindo esse vídeo. Bom, bora lá galera, temos aqui quatro enigmas diferentes, são enigmas metálicos, todos eles, por alguma coincidência, tem essa coloração meio bronze, bronze não né, cobre na verdade. Olha só, e a gente tem até o enigma da bicicleta, olha só que legal cara, isso aqui, eu não sei qual que é o objetivo dele ainda, eu acho que provavelmente deve ser soltar essa argolinha, mas olha só que bonito esse enigma, um excelente item até mesmo pra um colecionador. E sabe qual é o mais legal disso tudo galera? É que assim como eu fiz das outras vezes, eu também pretendo sortear todos esses enigmas aqui pra vocês. Mas pra isso acontecer, a gente vai ter que bater aquela metinha lá de 30 mil likes, então eu sei que tá repetitivo, mas deixa o like que é importante hein. Bom, vamos começar, e eu acho que eu vou começar por esse aqui que ficou embaixo, eu não sei quais que são os níveis deles, mas a gente tem aqui o enigma das chaves enroscadas, e o objetivo aqui é soltar uma chave da outra, pelo menos eu acho que é esse o objetivo. E vamos resolver essa belezinha aqui e ver se a gente consegue uma solução boa. Aliás, fica aqui o convite, se enquanto vocês estiverem acompanhando esse vídeo, vocês acharem alguma outra solução pra quaisquer um desses enigmas que a gente tá resolvendo aqui no vídeo de hoje, deixa aqui embaixo no comentário que num próximo vídeo eu posso tentar mostrar a resolução que você encontrou. Bom, vamos lá. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tenta desvendar um enigma físico desses daqui é observar bem as pecinhas aqui. Então aqui tem algumas coisas que já me chamaram a atenção, por exemplo, aqui a gente tem esse desgastado que pode ser só estética ou pode representar que a gente vai precisar passar essa partezinha aqui por algum lado. E aqui, eu também já vi que aqui atrás a gente tem um desgastado que pode significar a rota de fuga aqui da nossa chave por esse espaço aqui, porque se eu tentar puxar aqui ele não vai sair, e aliás, eu tô fazendo toda a minha força. A resposta pra esses enigmas nunca tá na força física, tá galera? Sempre tem um jeito. Vamos ver se a gente consegue desvendar isso aqui relativamente rápido. Eu acho que como eu já entendi aqui o conceito é passar esse pedacinho ali pela saída, a gente vai ter que ficar procurando posições aqui até conseguir chegar lá. Aê, aê, falei? Olha só. Falei que isso aqui tinha alguma coisa a ver? Com certeza a volta era essa. Agora a gente tem que encaixar de algum jeito pra conseguir fazer passar ali de novo. Olha só, tava assim originalmente, passamos aqui e veio pra trás. Aí aqui é só, ó, facinho, hein, galera? Quer dizer, foi só uma parte do enigma, não foi tudo ainda não. Subestimei, hein? Eu achei que ia soltar aqui no momento que a gente conseguisse passar pra fora, mas não. Ainda temos que desvendar mais alguma parte aqui, que eu acho que tá aqui o segredo, galera. Olha só, tem um descascado ali também, passamos pra cá e passamos pra cá. Beleza. Desvendado o enigma das chaves. E é importante falar, galera, que eu nunca tinha mexido em nenhum desses enigmas aqui. Inclusive, eles vêm nessas sacolinhas aqui e não tem nenhuma nau de instrução, não tem nenhum tipo de resposta. Então, a nossa solução aqui tá sendo 100% autêntica, tá, galera? E aqui, como vocês sabem, a outra parte do enigma é você montar ele de volta, né? Aqui, eu acho que eu já peguei como que faz. Passamos pra cá, virou pra cá, virou pra cá. Pra que ele tiver a girar, ele, pra quando? Qual o ângulo certo aqui? Tem que virar ele aqui, em alguma posição. Aí, passou pra dentro. Aí, aqui. Isso. Beleza. E agora tá na posição original novamente. Esse aqui foi rápido, hein, galera? Beleza. Vamos passar pro próximo agora. E eu tenho aqui um enigma diferente. Gente, isso aqui parece ser simples, né? Porque o que eu acho que a gente tem que fazer é soltar esse espeto aqui, esse negócio aqui do meio da boca. Isso aqui é uma cobra? Da boca da cobra ou do cisne? O que que é isso aqui? É um pato? Acho que é uma cobra. O que vocês acham que é? Bom, enfim. Eu acho que aqui é muito semelhante com um enigma que eu solucionei algum tempo atrás, que foi essa jaula aqui. Eu acho que a gente tem que simplesmente acertar a posição que vai permitir a gente girar isso aqui pra fora. Vamos começar aqui? Não acho que vai ser muito difícil. Quer dizer, não sei também porque ele é bem simétrico, né? E aqui, mais uma vez, galera. Não se força nenhum tipo de enigma. Não é a solução. Nunca. Vamos analisar aqui a peça primeiro. Se tem alguma variação. Não me parece nada muito visual, não. Demorou um pouquinho mais porque eu não tava conseguindo acertar ali, galera. Você tem que meio que colocar ela angulada assim, daí você consegue soltar. Pelo menos foi isso que eu entendi ali mais pra frente. Porque eu tava simplesmente girando e tentando procurar alguma posição que eu conseguisse soltar, mas não tava trazendo resultado. E até pra colocar isso aqui de volta vai ser um pouquinho complicado, eu tô achando. Bem mais difícil, na verdade, do que o da gaiola. Vamos colocar de volta. Ah, galera. E aqui eu descobri o porquê que não tava conseguindo encaixar. Eu fui analisar melhor essa estrela aqui e ela tem dois lados que tem uma pontinha um pouquinho menor. E é quando esses lados ficam na diagonal que a gente consegue deslizar pra dentro e pra fora aqui a nossa estrela. Olha só. Montamos novamente. Legal, né? Beleza. Vamos passar pro próximo porque são quatro enigmas hoje. Bom, galera. O nosso próximo enigma é o enigma da bicicleta. E vamos dizer que ele é mais um labirinto, na verdade. Porque o objetivo aqui é simplesmente fazer com que essa argola percorra por esses caminhos aqui que tem traçados na bicicleta ao longo do quadro, até uma posição que permite a gente destacar ele e separar do corpo da bicicleta. Bom, vamos começar aqui. E aqui a gente traz essa posição original e eu acho que o único caminho que eu consigo ver, pelo menos nessa dimensão, é nesse sentido aqui, ó. Bom, foi. Passamos o primeiro pedaço aqui. Eu acho que as saídas devem ser provavelmente ou essa. Ah, tem várias que estão pra fora aqui. Mas tem que ver como que eu vou conseguir soltar. Olha só, como eu disse, aqui do outro lado também tem um outro caminho. E aqui a perspectiva muda totalmente. Olha só, vou subir aqui no banco da bicicleta. Vamos lá. Seria legal se eu conseguisse virar. Olha só, dá pra virar a argola aqui. Eu acho que não. Eu acho que não passa aqui. Eu achei que talvez tivesse como virar, inverter o lado da argolinha por passar no meio desse buraco. Mas acho que ele não passa. Não tem sentido nenhum pra passar aqui. Tô fazendo até um pouquinho de força aqui. Porque a gente sabe que nunca é a solução. Mas parece tão intuitivo isso aqui de querer passar a argolinha pra cá. E aí eu conseguiria deslizar pra cá e vir pra esse outro lado. Mas acho que não é a resposta. Vamos voltar ao que estávamos fazendo. E aqui tem mais um buraco, cara. Esses buracos aqui são muito contraintuitivos pra mim. Porque eu vejo que se eu conseguisse virar a argola, girar ela pra outro sentido. Aqui eu teria algum movimento, meu. Que não é o caso quando eu faço isso. Olha só, tá vendo? Dá muita vontade de conseguir passar aqui no meio. Será que era pra passar e não tá passando? Porque se passasse aqui, eu conseguiria chegar ali, ó. Porque eu conseguiria virar pro outro lado aqui a boca e descorregar por ali. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Porque eu tô achando que tá com defeito isso aqui. E sim, pessoal. Eu tava certo. Eu fiquei aqui muito intrigado. Que eu não tava conseguindo a resolução. Não tava conseguindo passar. Porque pra mim parecia muito óbvio que eu tinha que passar essa argolinha por esse buraquinho. Por esse buraquinho. Por esse buraquinho aqui. Pra conseguir chegar na solução. E eu fui dar uma pesquisada, galera. E o que eu descobri é que esse enigma aqui realmente veio com defeito. Porque pra chegar na solução, a gente de fato precisa fazer esse movimento aqui. De passar a argolinha por esses buraquinhos. Então, galera. Eu até tentei dar uma largada. Eu poderia continuar fazendo isso e demonstrar aqui pra vocês. Mas como eu já vi a resposta, galera. Eu não tenho intenção nenhuma de tentar enganar vocês aqui no canal. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a resolução. E vocês vão ver que esse nosso enigma tem um outro problema também. Porque era pra ser uma pecinha bem mais fina do que essa daqui. Saca só, galera. A resolução do enigma da bicicleta. Um enigma que eu não consegui fazer por problemas técnicos. E aí Se inscreva no canal. Bom, é uma pena. Eu fico um pouco decepcionado quando isso acontece. Mas sabe o que vai curar minha decepção? Falar sobre o sorteio desses carinhas aqui, galera. Então, semana passada, eu já comecei a organizar o sorteio dos outros três enigmas que a gente fez na semana retrasada. E hoje a gente vai falar do sorteio desses outros enigmas aqui, que são bem interessantes e bem bonitos também. Muita gente falou que isso aqui era um outro símbolo, que eu não posso falar aqui, porque senão desmonetiza vídeo e tudo mais, mas beleza. Enfim, pra participar do sorteio aqui, as regras vão ser bem simples, galera. O primeiro passo é ser inscrito do canal. Então, se você quiser participar e ainda não for inscrito, se inscreve aí. O segundo passo é deixar o like nesse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Então, eu sei que muito provavelmente você já deixou, porque esse vídeo aqui é muito legal. Mas se você tiver esquecido de deixar o like e quiser participar do sorteio, essa é a hora. E aí, o terceiro passo é deixar aqui embaixo um comentário, galera. E pode comentar o que vocês quiserem. Podem fazer uma crítica, uma sugestão, podem me xingar, podem me elogiar. Podem falar o que vocês quiserem. Mas é fundamental que vocês deixem aqui o comentário. E aí, galera, como não tem como selecionar um comentário específico aqui no YouTube, a gente vai ter que ir lá pro meu Insta. O perfil vai estar passando aqui na tela. E chegando lá, o primeiro passo vai ser me seguir. E aí, depois que você me seguir no Insta, você vai encontrar lá a minha última foto, que é essa daqui, que vai passar na tela agora. E depois de encontrar essa foto, vocês vão curtir e deixar um comentário. Só que não vai ser um comentário qualquer, não, galera. Vai ser hashtag Enigmas 2. Porque eu vou utilizar a mesma foto também pra sortear o primeiro jogo de Enigmas. Inclusive, o sorteio vai ser no mesmo dia, no primeiro domingo de setembro, em uma live às 9h30 da noite, lá no meu Insta. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte, galera. Já que já tá tudo certo do sorteio, vamos passar agora pro nosso último enigma. E que, pelo que eu pude ver, é um enigma que parece ser um pouco complicado, porque eu não gosto muito desses enigmas de ficar soltando peça uma da outra, não. Mas ele é bem bonito, porque ele é um tanto quanto, sei lá, robusto. Parece que tem corações aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela analisada nele pra ver se a gente consegue encontrar alguma pista que nos indique o caminho pra solucionar essa belezinha. Bom, então vamos lá. Uma coisa que eu percebi logo de cara é que a gente tem aqui, ó, uma bolinha, duas bolinhas e três bolinhas. Eu não sei se é pra distinguir uma pecinha da outra na hora que você for remontar, o que faz sentido também, ou se isso aqui tem alguma coisa a ver com a solução. Eu percebi aqui também que a gente tem aqui, ó, um lado que tem dois pininhos pra fora, aqui a gente tem um lado que tem um pininho pra dentro. E é o único pininho pra dentro que a gente tem aqui. Então, eu acho que grande parte da solução desse enigma se esconde por trás da movimentação dessa peça aqui. E vamos ver se a gente consegue soltar. Ah, e eu não tinha analisado com calma as pecinhas, mas aqui tem outra parte que é a única também da pecinha de um aqui, ó. Olha só, tem uma entrada aqui que nenhuma das outras duas tem. Então, uma tem essa parte aqui, vamos dizer, fêmea e essa outra tem essa entradinha aqui. O que isso significa? Será que eu tenho que encaixar uma com a outra? Vamos tentar aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar alguma coisa. Vamos ver se isso aqui vai dar alguma coisa. Ah, foi só eu apoiar, precisava de mais mão aqui. Olha só, galera. Com a pecinha nesse sentido, posicionada ali, eu consigo deslizar e chegar nesse ponto onde eu só giro aqui e soltei. E aqui, soltar um do outro não vai ter grandes segredos não, galera. É só girar mesmo. Ó, foi. Então, o segredo tava em achar a posição certa desse pedacinho que eu não tinha reparado no comecinho do vídeo, não. É aquela questão de você analisar bem. Tava em você conseguir mover aqui as peças até você posicionar essa partezinha com essa outra dessa forma. E meio que virou uma cama pra aquela peça ali. E aqui a gente vai conseguir deslizar essa outra de volta no lugar. vão apoiar aqui na mesa que foi fundamental, na verdade. Acho que eu só consegui resolver porque eu apoiei na mesa. E aqui eu consigo achar a posição de deslizar ela de volta pra dentro ali. É essa aqui. Vai? Foi? Foi. Beleza. Resolvido. Embaralhado. E pronto pra vocês aí em casa tentarem desvendar. Enfim. Pessoal. Esses daqui foram os enigmas de hoje. Eu peço desculpa pelo enigma da bicicleta aqui. Realmente a gente teve problemas técnicos como vocês puderam ver. Isso acontece mas eu vou solucionar pro sorteio valer a pena. E é isso aí. Eu sei que eu já falei mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for assistindo o canal se inscreve aí. E é lógico, galera. Não só pelo sorteio mas sim também pelo fato de que esse aqui é um tipo de conteúdo único aqui no YouTube brasileiro. Capricha do like, lindão. Beleza. Valeu. Falou. E até a próxima.